Estamos de volta no nosso Casa Master Gourmet de Verão Hoje com uma saladinha, Ava Fresca, em homenagem a minha prima Vani Quero aproveitar pra mandar um beijo pra ela Ava, um beijão E agora, no primeiro bloco, nós o que? Nós montamos a nossa salada, ela foi pra geladeira Ficou ali por duas horinhas pra alquimia Pra todos os temperos entrarem aí numa harmonização E agora eu vou o que? Agora eu vou finalizar, vou montar a nossa salada Vamos começar aqui, ó Temos aqui uma travessa Um refratário Ou se você também tiver uma saladeira bonita Vamos fazer na saladeira também E aí eu vou começar aqui, primeiro, com a alface francesa roxa Vamos brincar com as cores, né? Porque depois vão vir algumas folhas verdes E aí, depois a salada bem colorida Então no final vamos brincar aqui com a alface roxa Colocamos a alface, vamos vir o que? Com outro ingrediente A rúcula, ela tem um sabor bem amargo E com a nossa salada ela vai ficar bem interessante Então a rúcula, ó, a gente coloca ela meio esparramada No fundo da travessa pra cobrir aqui E na hora que a pessoa for servir também Retirar com as folhas de rúcula E um ingrediente bem bacana também Super rico em vitamina C É o agrião Também muito interessante aí pra quem quer começar o ano com o pé direito E lógico, tinha que ser o ingrediente principal dessa receita Porque é uma das folhas, uma das hortaliças prediletas da minha prima Então, ó, vamos colocar aqui Agrião também Olha que riqueza essa salada Quantos sabores bem exóticos, diferentes E uma combinação bem refrescante Aí agora eu vou, ó Pegar aqui a nossa saladinha E vou colocar o que? Vou colocar no meio Olha só Ela fica como se fosse um salpicão Aquele salpicão que você comeu no final do ano Com bastante maionese, com frango Agora ele tá ganhando uma nova roupagem aqui Com alimentos funcionais Essa salada aqui E vai agora o que? Vai auxiliar aí No aceleramento do metabolismo aí Na desintoxicação também Então, é muito legal após essas festas de final de ano A pessoa saborear uma salada dessa Além, lógico, de ser uma linda salada Vou colocando aqui E esse temperinho aqui, ó Que vai ficando aqui no fundo, ó É bem interessante a gente usar o que? Usar depois pra regar a nossa salada Então, ó Vou colocar aqui Vou deixar um pouquinho Porque depois eu vou te ensinar a montar Uma saladinha individual Aqui numa taça de dry martini Que eu sempre gosto de inovar De trazer ideias E maneiras bacanas de você servir Não é à toa Que o nosso Casa Master Ele é gourmet É pra você que gosta de receber E agradar a todos no final de semana Surpreender no final de semana Vou colocar aqui E agora eu vou vir o que? Olha só Que bacana Esse molho aqui Que ficou pelo final Aqui que tá com sabor de coco De abacaxi Super refrescante também Com gengibre, né? Então, ó Eu vou umedecer aqui a nossa salada Eu vou montar aqui, ó Na taça de dry martini Que é o mesmo processo É super simples Como você viu aí na nossa salada Só que, lógico Com menos quantidade De hortaliças Vamos aqui, ó Com uma alface francesa roxa Já, ó Duas Pra sair aqui sobre a borda Folhinhas de rúcula Um pouquinho de agrião Aqui, ó No fundo da taça E vou vir aqui Com a salada E finalizar Muito cuidado Pra gente Não lambuzar a nossa taça Vamos colocar aqui E também, ó Finalizo Com O molho E agora A gente vai o quê? Vou colocar aqui Essa taça do ladinho Vamos finalizar Nossa salada Com azeite Que é sempre bom Fica sempre Muito bonito A gente colocar azeite Porque ela vai ficar brilhosa E muito saborosa Então, ó Vou regar com azeite E a pequenininha aqui O nosso finger food de salada Eu também vou regar com azeite E pra finalizar Ainda pra deixar ela mais bonita E mais apetitosa Eu vou aqui, ó Pegar só Um detalhezinho De tomatinho cereja Colocar aqui em cima E o último dos ingredientes Estava perguntando O Fábio Cunha Tá esquecendo Do manjericão Que também Tem um aroma Que tem um perfume Na salada do finger food Eu vou usar um pouquinho Vou colocar, ó Um talinho Por cima Que o tomate Com o manjericão Combina muito E já sobre essa outra salada Eu vou o quê? Eu vou, ó Esparramar algumas folhas Como se tivessem Caído folhas de manjericão Olha que poesia Folhas de manjericão De uma horta Que caíram Sobre a nossa salada de verão Finalizei aqui A nossa salada Ava fresca Que vai fazer o maior sucesso No seu verão E eu sei Que você vai fazer aí em casa Vai tirar foto E vai me escrever A gente tá chegando No final de mais um Casa Master Gourmet Que foi o primeiro programa Eu tava morrendo De saudade de vocês Porque a semana passa E eu fico louco Pra voltar E tá juntinho de vocês E pra você anotar aí Com detalhes Todos os ingredientes Dessa salada Entra lá no nosso site Casamaster.tv Porque além dessa deliciosa Salada refrescante Você confere Todas as outras delícias Do chefe Fábio Cunha Aqui do Casamaster Gourmet Gente Por falar em site Estão sabendo da promoção né O Casamaster Vai transformar Um ambiente Da sua casa E pra participar É muito fácil Basta você enviar Entrar lá no nosso site Enviar uma foto Do ambiente Que você quer mudar E dizer lógico O porquê Que você quer mudar Esse ambiente Pra começar 2013 Lógico Com o pé direito Porque a nossa casa É o nosso local predileto É onde nos acolhe Entre lá no nosso site Participe dessa promoção Porque eu Chefe Fábio Cunha Tô super ansioso Pra conhecer a sua casa E saber Qual o seu pedacinho predileto Que você vai querer mudar Em 2013 Eu fico por aqui Mas sábado que vem A gente tem um encontro Marcado Cheio de cores Sabores E aromas Beijo com sabores de afeto E até sábado que vem Ai o programa tá terminando E foi tão gostoso né Mas eu vou te esperar No próximo sábado Às nove e meia da manhã Aqui na TV Arapuã Ansiosa tá Pela sua companhia Um super beijo Uma excelente semana E até sábado que vem